Eta boi, esse boi Esse boi, esse boi, esse boi, esse boi, esse boi Ele vem a tomar a joa de pedido para Vaqueiro, laço o boi Laço o boi, vaqueiro Estrela da uva lá no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada A sol da vaqueiro E vai pra malhada Estrela da uva lá no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada A sol da vaqueiro E vai pra malhar Meu pai, o rosto não me vai Vem de uvação, tem margem, tem cachoeira A doizagem Meu pai, o sonho E eu vou só te amar Peço ao meu avante Para a guitarra Guitarra e vai pra malhar Estrela da uva lá no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda vaqueiro E vai pra malhar Estrela da uva lá no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda vaqueiro E vai pra malhar Meu pai, o rosto não me vai Vem de uvação, tem margem, tem cachoeira Pra me ajudar Meu pai, o sonho E eu vou sonhar Dança o alginalé Para a guitarra Guitarra e vai Estrela da uva lá no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda vaqueiro E vai pra malhar Estrela da uva lá no céu brilhou Brilhou, brilhou Já é madrugada Acorda vaqueiro E vai pra malhar Estrela da uva lá no céu brilhou Meu pai, o rosto não me vai Estrela da uva lá no céu brilhou E vai pra malhar Eu vou sonhar Eu vou sonhar Eu vou sonhar Peço aos guitareiros Parag restricted Imbroppino Esse foi, esse foi Esse foi Ele foi Dança, bonde Eita, bonde Eita, bonde Eita, bonde Eita, bonde